A CIDADE NO BRASIL É uma das decisões mais importantes que qualquer um pode fazer. Sempre. Porque quando dá errado, deixa sua vida cinza. E às vezes, às vezes você nem nota. Até acordar uma manhã e perceber que anos se passaram. A vida é como um livro. A cada virada de página, descobrimos novos personagens e novos detalhes da trama. A cada capítulo, um tema novo pode aparecer. As páginas vão passando e com elas, as grandes surpresas que trazem o verdadeiro significado de toda aquela história. Enquanto alguns personagens se despedem, outros aparecem para trazer mais sentido a tudo o que foi contado. E foi desta forma que Deus fez com a mamãe Vitória. Na história de sua vida, contada aos detalhes pelo autor chamado Deus, você verá grandes surpresas e muito, muito amor. O que seriam as melhores coisas de sua vida. Por que às vezes você não vê que a melhor coisa que já aconteceu a você está ali, debaixo do seu nariz? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Eu tenho andado enjoada todo dia, teria algum remédio para isso? Que susto! Deus, com sua infinita sabedoria, resolve surpreender. Aleluia! 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 A cada dia que passava, mais ansiedade tomava conta para conhecer esse grande amor. Tenta prender a respiração. Assim. E no dia 25 de agosto de 2014, às 14 horas e 30 minutos, o nascimento do mais novo protagonista da história, chamado Arthur. Parece que foi ontem, quando tudo começou. Meu primeiro olhar, meu coração despertou. Quanto amor, quanto a emoção. A cada dia que passava, mais a mamãe tinha certeza do grande amor de Deus por sua vida, com a chegada desse lindo serzinho, que transformou a sua vida para melhor. E sem dizer uma só palavra, despertou o maior e melhor sentimento do mundo nela. O amor. Meu amor, você chegou pra me completar, e mudar a minha história pra sempre. Quase cinco anos depois, eis que nessa linda história cheia de amor, Deus resolve surpreender mais uma vez, dando espaço para uma nova personagem da história. A chegada do segundo filho foi um susto, mas a experiência adquirida até ali, trouxe a segurança necessária que a mamãe precisava para continuar feliz. Mais feliz ainda, quando descobriu que seria uma menina. A partir dali, páginas também cor-de-rosa. Que sejas ainda mais vivo, no som do meu estripilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo, e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Olha só! Ai, meu Deus! E no dia 25 de julho de 2019, às 10h30 da manhã, o dia para conhecer a personagem mais linda da história, que a mamãe resolveu chamar de Maria. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalho benefícios. Tempo, 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 tempo. A bebê potencializou a felicidade que já existia entre eles. Tempo, 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 apenas contigo e amigo. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunir-nos. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço de aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 tempo. Nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Juntos, passaram a viver os melhores momentos de suas vidas. O amor que havia entre eles estava tão grande que já não cabia mais no peito. E lá vem Deus com novas surpresas e emoções. Seja bem-vindo a esta história de amor, pequeno irmãozinho Davi. Ainda assim acredito ser possível reunir-nos. Tempo, 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 tempo. No outro nível divino. Tempo, 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 tempo. É amor que não se acaba, que não se mede, que não se cansa. Amor ligado desde a alma, que desde o primeiro momento uniu os cordões umbilicais e que será assim até a eternidade. Esses personagens não chegariam até aqui sem o amor e o carinho dos figurantes, que podemos chamar também de protagonistas. Seus familiares e amigos. Pessoas que dão todo o carinho e amor que os bebês merecem todos os dias. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar E finalizando essa retrospectiva de 10 minutos, né? Porque a nega tem filhos Mas passando pra agradecer primeiramente a Deus Por me dar força de vontade Me dar ânimo, me dar sabedoria E principalmente me dar discernimento Pra poder correr atrás das minhas coisas Dos meus sonhos E realizar o meu maior sonho Que hoje é essa festa Que tá se concretizando mais um ano Dos meus filhos Agradecendo a Deus Aos meus convidados E a todas as pessoas que eu amo Porque se vocês estão aqui hoje É porque eu amo vocês de uma forma inexplicável Hoje só está aqui as pessoas que eu realmente amo muito Muito obrigada Vocês fazem parte do meu sonho E é isso Agora eu sei o que meu pai falava Pra mim xingando O quanto é importante O nosso amor pelos nossos filhos É uma coisa surreal E se hoje eu sou a mulher que eu sou Que eu tenho muito mais ainda pra ser É por conta deles três Obrigada a todos que estão aqui Vocês são incríveis Obrigada por hoje Parabéns Parabéns Pra você Pra você Eu só vim pra te ver Parabéns Parabéns Para ti Para ti Viva sempre a sorrir É pique É pique Mas não é piquenique É hora É hora Não vai embora agora Rá 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 Para Para ti Biribu Uma vida linda pra você viver Parabéns Arthur e Mariá Por mais um ano De vida Parabéns